Olha pessoal, que lindo esse enfeite de Páscoa, super fácil de fazer, gente, rapidinho, olha. Mas antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita e vem se divertir comigo. Bora pro passo a passo então! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Páscoa pra vocês. Gente, esse enfeitinho aqui é super fácil de fazer, fica lindo e vamos decorar a entrada da nossa casa? Então vamos lá! Aqui eu vou utilizar o tecido de tricoline, aqui eu tô usando o poazinho cor de laranja. Vamos lá! Nós vamos precisar então desse molde aqui que eu vou deixar pra vocês, linkado aí embaixo do vídeo. Vocês vão riscar, gente, no avesso o coelhinho. Eu vou pegar minha tesoura de picotar e vou cortar aqui o molde. Com o meu molde já cortado, eu vou colocar aqui um alfinetinho, gente, pra não ficar dançando aqui o pano e atrapalhar de costurar. Começando aqui por baixo, eu vou começar a alinhavar com pontinhos pequenininhos, bem próximo aqui aonde eu cortei. Então eu vou começar alinhavando daqui de baixo, vou fazer toda a volta, vou parar aqui mais ou menos e vou encher esse coelhinho aqui. Agora nós vamos precisar de três cenourinhas, tá? Aqui eu vou utilizar cada uma de uma cor diferente, mas eu vou ter que costurar, gente, ela lá na máquina. Eu vou costurar aqui na máquina, mas se você quiser estar caseando e desvirando a mão, também dá pra fazer, tá? Aqui vocês vão riscar, essa parte aqui de cima, ó, eu vou cortar certinho no risco. Tá, gente? Eu vou cortar assim certinho. Agora aqui, nós temos que dobrar ao meio, eu vou costurar essa parte aqui, tá bom? E vou desvirar. Agora eu vou já deixar a minha linha aqui, ó, e vamos alinhavando aqui toda a volta da cenoura, ó. Pronto, eu vou deixar a minha agulha aqui com a linha. Vamos pegar a fibra siliconada e vamos encher. Gente, vocês estão vendo que facinho que é esse enfeite? Agora é só amarrar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a cor que eu escolhi a cenourinha, ó. Escolhi fazer uma amarela, cor de laranja e esse tom de cinza. Eu queria um bege, gente, um marronzinho, mas como não tinha, fui de cinza mesmo. Agora eu vou pegar aqui o tecido verde. Eu já vou dobrar aqui, ó, e pegar essa folhinha dupla. Vou separar elas. Com a tesoura de picotar também, você vem aqui, ó, e corta no molde. Já coloquei direito com direito. Se caso você quiser passar uma costura, gente, aqui, ó, fazer um alinhavo igual foi feito no coelhinho, você pode, tá? Mas, eu, ó, vou fazer aqui o enfeite prático pra gente fazer. Só vou alinhavar essas folhinhas aqui. Vamos juntar as três. Você vai repetir esse processo aqui igualzinho pra cada cenoura, tá? Essas folhinhas aqui é a quantidade pra uma cenoura. Ó, eu venho aqui e vou prender todas elas juntas. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Como eu não tinha aqui o fio de juta pronto, ó, eu puxei um fio comprido do meu tecido. Tô saindo assim, gente, ó. Saiu fininha, né? Mas vai dar pra fazer. Agora eu vou passar cola quente aqui. E vou colar aqui, gente, uma das pontas. Agora eu vou passar mais cola quente. E vou colar aqui o meinho da folhinha que a gente fez. Ó, aperta bem aqui, gente, pra fazer o acabamento aqui da nossa... Ó, do nosso fio, tá vendo? Que ela vai ficar pendurada, ó. Agora aqui eu vou juntar os três fios, gente, ó. A gente vai ver que elas vão ficar penduradas assim. E aí você vai controlar aonde que você quer a cenoura, tá? Eu vou deixar uma mais pra baixo, aqui uma um pouquinho mais pro meio. E a outra um pouquinho mais aqui assim, gente, ó. Gente, se vocês verem aqui, acham que ficou a folha, ficou muita folha aqui, muito grande. É só diminuir um pouquinho a folha, tá? Eu vou ver aqui o meu na hora que eu for pendurar. Qualquer coisa eu vou cortar um pouquinho essas folhas aqui. Foi bom não ter costurado, né? Ó, agora você vai imaginar a distância que você quer essas cenouras aqui do seu coelhinho. Ó, eu vou vir aqui e vou fazer um nó. Esse nó eu vou colar aqui atrás do pescocinho, tá? Vai ficar penduradinho, gente. No fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Tá? Vou passar uma cola quente e vou prender aqui o meu cordãozinho, tá? Aqui eu vou tirar o excesso. Vou deixar assim, gente, só pra me ajudar, tá? Pra segurar. Que nós vamos fazer um laço agora. Gente, eu peguei essa fita larga aqui de juta também pra ficar rústico. Mas você pode colocar a fita que você quiser. Eu vou imaginar aqui, ó, o tamanho da fita que eu quero. Ó, eu vou dobrar ela ao meio aqui, assim, ó. E vou imaginar aqui o meu coelhinho assim. Então, vai ser essa largura que eu quero que fique. Olha, eu vou prender ela aqui, assim, no meio. Eu vou aproveitar já um fiozinho de juta aqui do meu tecido e vou amarrar essa fita aqui, ó, no meio. E agora aqui, gente, chega a hora de você começar a fazer o laço com o que você tem aí, né? É, eu acho que ia ficar muito bonito aqui alguma coisa de renda também. Olha, gente, estou montando esse laço aqui com vocês. Porque eu tô deixando me levar pelo material que eu tenho aqui em casa, tá? Então, ó, eu acho que vai ficar bonito eu fazer o mesmo laço que eu fiz, só que um pouco maior. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha, gente, já vou colar esse laço aqui, o menor na frente e o maior atrás. Aqui também eu peguei uma renda, que eu acho que vai ficar legal, e fiz um laço, gente, ó. Um laço de renda. Também vou colar aqui. Agora, o que que vai ajudar a gente a pendurar o nosso enfeite na porta? Então, eu vou pegar um pedacinho de fio de juta, abracei aqui o lacinho, gente, e vou dar um nozinho, ó. Vocês vão ver que vai formar, gente, fazendo isso, ó, vai formar uma argolinha, né? Aqui, ó, eu vou aproveitar e vou colar o nozinho aqui que eu dei, ó, eu vou esconder aqui. Agora aqui eu vou passar cola quente e vou colocar aqui o meu coelhinho, ó. Ó, nozinho aqui, ó, com um nozinho aqui pra esconder. Pra decorar mais o coelhinho, gente, olha só, eu peguei aqui, pode tecer, gente, lã ou fio de juta mesmo, ó. Você dá várias voltinhas assim, coloca florzinha de feltro, coloca também plantinha artificial, olha, que fica um enfeite, gente, muito gracioso, viu? Fica um enfeite, assim, muito rico. E eu vou colar aqui, assim, ó, esse enfeitinho no pescocinho do coelhinho, que vai fazer toda a diferença aqui no nosso trabalho. Agora eu vou colar aqui, gente, ó. Se você não souber, por um acaso, fazer, gente, flores de feltro, pode fazer de fuchiquinho aqui também, aquelas florzinhas de fuchico, que vai também ficar muito bonitinho, tá bom, gente? Usem a criatividade de vocês, manda bala aí, que vai ficar lindo o seu enfeite. Façam em cor de rosa, façam em azul, que vai ficar lindo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho